Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, chegamos aqui agora na WR Martelinho Express pra ver como é que ficou o nosso Abarth. Será que ele tá pronto? Dá pra ver a banda dele. Nossa! Nossa, eles estão terminando de mexer no carro, parece. Parece que ficou legal, hein? Olha, eu gostei do nomezinho Abarth branco, hein? Não vai dar pra ver daqui direito. Não dá pra ver, ótimo que não dá pra ver. Pera que agora eu vou mostrar de perto tudo. Cara, dá aqui essa câmera. Chegamos de supetão aqui, galera. Ó, o Gabriel Duttonport me ligando, mas depois eu ligo pra ele. Cheguei de supetão. Antes de mostrar o carro ainda não, né? Hã? De mostrar ainda não, né? Não. Por enquanto não. Deixa só dar um acabamento final lá. Um acabamento final? É. Tá assinando ali. Tá assinando. Falta só uns detalhezinhos. Nossa! Galera, vocês vão ver. Já volto pra vocês aí. Galera, antes de eu mostrar o Abarth pra vocês, lembrando que a promoção do Polo ainda tá rolando, hein? Vou deixar na descrição do perfil pra você participar da promoção do Polo. A promoção dele é dia 15 agora, tá? O sorteio é dia 15 agora pela Loteria Federal. Não perca e tenha a chance de levar esse Polo maravilhoso pra sua casa. Nossa, galera, tá escrito Escort RS Duas Portas. Eu nunca tinha visto. Ele tem alguma coisa diferente, será? É isso aí, galera, do Backstage. O carro está aqui, ó. Eu achei... Não, né? Não. Pronto, irmão. Pode mostrar? Vamos lá, galera. Vamos mostrar pra vocês aqui. Olha como ficou o Abarth. Vamos lá. Tem algumas considerações pra falar pra vocês antes da gente analisar o conjunto todo finalizado. Primeiro que ele tá sem o forro de teto, sem as coisas do interior, porque tirando esse carro daqui, nós vamos levar lá no tapeceiro Mendes. Beleza? Número 2. Vamos lá. Eu tinha pensado em fazer o teto vermelho nesse carro, mas vou falar. Depois disso aqui que eu tô vendo, eu acho que elimina a decisão de querer um teto vermelho. Então vamos lá. Olha que legal que ficou as polainas acetinado. Eu achei que ficou bem bacana, ó. Vou mostrar pra vocês. Reparem aí. Do jeito que eu pedi, olha só. Pra quê, galera? Justamente pra tirar aquela cara de plasticão que os Fiat tem. Olha como que ficou um plástico, parece que mais nobre, cara. Olha que legal. E ornou com o teto. Porque uma coisa é fato. Preto, vermelho e branco são as únicas... É a única combinação que dá certo. E olha que legal que ficou o Abarth branco também. Nossa, ficou sensacional. Galera, olha essa traseira, ó. Eliminou o nome Pulse. Tá? Foi eliminado o nome Pulse. Olha só, ficou só o Abarth na traseira. Olha que legal que ficou o extrator traseiro, galera. Black piano com preto acetinado. Olha que chique que ficou. Lembrando que eu vou fazer a modificação dos escapamentos também, tá? Nossa, ficou bem bacana. As rodas brancas, né? Que foi aí o alvo de alguma coisa, né? As rodas com a faixa. Galera, caso não tivesse ficado bom, uma alternativa que eu acho que ia ficar legal é um hiperprata. Bem prata acetinado também eu acho que ia ficar legal. Mas vamos experimentar o carro assim por enquanto que eu achei bem bacana. Eu acho que ornou. E realmente, tá parecendo um carro de rali. Ainda mais agora que esses plásticos, agora com um plástico de boa qualidade. Ficou parecendo um carro de rali mesmo. Ficou muito legal. Pra proposta, é impressionante. O carro cabe... Nossa, olha como ficou o Abarth da lateral, velho. Ficou muito bacana mesmo. Olha isso, galera. A moldurinha black piano. Cara, ficou show de bola. E olhando desse ângulo, você vê que o retrovisor, junto com as rodas, junto com a faixa. Nossa, olha o detalhe branco da frente. Olha o detalhe branco da frente. Como é que ficou, galera? Nossa, ficou muito bacana. Olha o que a gente fez aqui na frente, ó. Essa parte aqui, ó, mandamos pintar de black piano, ó. Tá vendo? Só essa parte de dentro aqui de black piano. E o resto no preto acetinado. Cara, ficou muito bem. Vocês podem ver que esse preto acetinado é quase a cor original. Isso aqui a gente não pintou, só pra deixar bem claro, ó. Essa peça é original do carro. E se você for ver, ele é black piano com preto acetinado. Combinou, ó. Parece que é original, só que um original de boa qualidade, cara. Eu achei que esse tratamento nas polainas ficou de muito bom gosto no carro. Galera, eu achei que combinou tanto que olhando e analisando o carro agora, parece até que a calotinha preta combinou com o carro. Olha que legal que ficou. Nossa, eu achei que ficou bem legal. Vamos ver aqui o que vocês vão achar. Mas, cara, ficou legal. O que você achou? Não, espetáculo. Depois que a gente foi avançando no projeto, a gente já conseguia assimilar os contrastes do carro. Sim. Com as mudanças. Ficou aquele negócio de rally, mais um rally esportivão. Ficou uma esportividade legal. Então, isso aqui é o que me chamou mais atenção, cara. Cara, essas polainas ficou legal, galera. Hoje... Ela não tem aquela cara de plástico safado da Fiat, cara. Ela não é black piano, não é 100% fosco, é um meio termo. Cara, ficou muito legal, cara. E esquece a pintura do teto, porque agora, cara, o carro... Ornou. Eu achei que ornou, cara. Os inscritos vão mandar hoje, eu vou conseguir ver os comentários a respeito. Gente, eu vou até falar assim, isso aqui o pessoal acha que é desalinhado, mas não é o desenho do carro mesmo, entendeu? É o desenho do carro mesmo. Ah, isso aqui é mesmo. Isso aqui, até o Outro Pulse meu tinha isso aqui desalinhado. Eles estavam reclamando muito desse desalinhamento aqui desse carro. Isso aí o Outro Pulse tinha também, acho que eles não lembram. Então, é assim mesmo, é o desenho do carro, entendeu? É. Tá? O capu, é porque ele tem uma distância muito grande aqui dessa peça aqui, são peças sobre peças, então é do carro, não é desalinhado, não é nada, é o desenho e tal mesmo. Entendeu? Porque ele sai aqui, ó, se você pegar aqui, essa saída aqui, ela já fina aqui, ó. Sim. Entendeu? Então é que apagar essa agressividade pra frente mesmo, não é desalinhado. Mas assim, isso daqui também ficou de muito bom gosto, ó. Ficou. Se você pegar de perfil aqui e olhar no símbolo lá, ó, você vê os dois, sabe, esses são pretos, ó, Black Piano. Não tem mais um cromado lá, é... Cara, e isso aqui ajudou a combinar com as partes que já são pretas do carro. Eu achei que ficou bem bacana mesmo. As faixas, as rodas, tá? Ficou bem legal. Como vocês bem sabem, ó, o interior do carro ainda tá desmontado, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O interior do carro ainda tá desmontado. A gente vai tirar esse carro daqui e levar lá pro tapeceiro Mendes, que ele já vai colocar os forros de porta novo, o forro de teto novo, todos os acabamentos revestidos de couro, tudo de primeira, tudo bacana. Vocês vão ver que legal que vai ficar isso aqui, tá? Então, por fora, por enquanto, é isso que eu posso mostrar pra vocês, que é assim que o carro ficou. Eu achei que ficou legal. Eu achei que ficou legal. Mas, na pior das hipóteses, para quem não gostar, né, eu acho que fazer hiperprata também ia ficar legal. Mas eu gostei. O branco com vermelho e com preto ficou bem legal. Eu gostei bastante dessa combinação. Então, a gente tem detalhe branco na traseira, a gente tem detalhe branco nas rodas e nas laterais e a gente tem detalhe branco na dianteira também, galera. Cara, ficou bem bacana, equilibrado. Eu achei que ficou legal. Agora, o seguinte, eu acho que a gente tem que pôr esse carro num sol. O dia tá meio nublado, sei lá, o dia tá nebuloso. Olha isso aí, vai cair um vendaval aqui na cidade. Mas eu queria pôr esse carro no sol e ver como é que vai ficar no sol, mas no sol mesmo. Aquele sol de rachar. Eu acho que vai ficar bacana. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos levar o carro lá pro Ricardo, que ele quer ver o carro. E aí a gente leva pro tapeceiro Mendes pra fazer o interior do carro. Quer dizer, pra instalar as coisas do interior do carro. Vai ficar mais uns dois dias lá no tapeceiro Mendes. Mas enquanto isso, vamos levar lá pro Ricardo pra ele ver o que ele achou. Cara, eu achei que ficou legal. Vamos ver o que os inscritos vão falar, né? Vamos gostar, vamos gostar, porque hoje já chamou atenção aqui. Hoje, por cento das atenções. Aqui na moda. É um negócio diferente mesmo, é uma coisa diferente. Mas que ficou de bom gosto. Não ficou um negócio de outro mundo. Não ficou nada. Ele ganhou essa pegada mais esportiva, mais do que ele já é. Maravilha. Ele ganhou essa pegada esportiva. Eu, na minha opinião, né? Mas assim, é aquele negócio de gosto, né? Isso vai agradar. Vamos ver. Vamos ver o que o povo vai achar. Eu achei que ficou legal, galera. Eu achei que ficou legal a ponto de nem precisar pôr a calotinha vermelha igual eu queria. Passa a mão aqui. E a pintura tá zero. Proteçãozinha de pintura. Já ganhou. Maravilha. Olha que show. Aí sim, hein? Tô liberado pra levar o carro? Vou levar lá pro Ricardo ver. Quero ver por dentro agora. Eu quero ver também. Ah, aí eu mostro pra você como é que ficou. Bom, galera. Vamos lá mostrar o carro pro Ricardo. Então eu vou pôr a GoPro na cabeça e vamos lá. Valeu, meu amigo. Eu vou lá, então. Gostei. Superou? Ah, eu gostei. Espero que os inscritos gostem, né? Que eles são meio enjoados. Eu achei que ficou legal. Eu quero andar na rua. Eu quero ver a reação pra ver se o povo vai olhar pra ele ou não. Vamos ver. Vamos lá, então, galera. Dar o primeiro rolê com ele desse jeito. Oi, tá sem acabamento, galera. Ai, meu Deus do céu. Olha só, tudo pendurado aqui no teto. Vou até deixar aqui assim pra não me atrapalhar, né? Que eu preciso do espelho retrovisor. Então, vamos ver como é que nosso Abarth... Vamos levar lá pro Ricardo ver. Eu achei que ficou legal, viu, galera? Achei que ficou bem bacana até o carro. Sinceramente falando. Achei que ficou legal, sim. Espero que vocês gostem, né? Porque a gente faz as coisas querendo agradar. Mas se não agradar, a gente muda. Eu não ligo de alterar, não. Vamos ver. Ih, tem porta aberta. E é essa. Peraí que eu vou ter que... Dar um jeito de abrir essa porta aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Pronto, agora fechou a porta. Ih, não tem ninguém olhando pro carro. Pra mim, não tá chamando atenção, hein, galera. Ai, gente. Vamos lá pro Ricardo, então. Bom, é isso aí, galera. Estamos chegando aqui no Ricardo. Vamos ver o que ele vai achar. Ih, rapaz, a oficina tá lotada, hein. Mas já que ele pediu pra avisá-lo, né, então. Vou estacionar mais pra trás aqui pra ele ver. Ah, é, ó. Dá pra abrir a porta aqui? Vamos ver. Ó. Ih, meu Deus do céu. Ó, dá pra abrir sim. O que que você achou? Tá louco. De longe, Fung. Sua opinião, de longe, já. Tá uma sentadinha nele, né? Hã? Tá muito alto, né? Lógico. Ó, as meninas chegaram. Ó, o que que ele fez? Aquelas polainas, aquele plástico vagabundo, ele fez um preto acetinado. Roda branca, retrovisor branca. Ele fez um black piano em volta aqui, que era cromado. É... E o abert branco aqui atrás e o extrator black piano. Basicamente, foi isso. Ah, aqui também fez black piano. Isso aqui não era black piano, ó. O que que você achou? Você viu como que era original, né? Ficou diferente, pelo menos, né? É. O branco, ele dá uma bugada, né, cara? Dá uma bugada. A pessoa olha, não sabe se acha bonito ou feio, mas vê que é diferente. A roda é acetinado. É, acetinado. E é um branco acetinado e tem um pérola também. Só que eu queria ver no sol. É o que eu até tava falando pros inscritos. Eu queria ver no sol pra ver como é que ficou. Antes de julgar também. E se o povo não achar bonito, eu pinto tudo de hiperprata. O povo não achou muito feio? Ficou ridículo? Eu volto lá e mando fazer um hiperprata acetinado, mas prata, bem clarinho. Eu acho que ia ficar legal também. Faixa e tudo. Vamos ver a aceitação, como é que vai ser. Mas eu não achei de todo mal, não. A roda eu achei estranho ela branca. É. Agora o retrovisor branco. Ficou legal. Os detalhes, né? Os detalhes. Agora eu acho que a roda não hiperprata ia ficar mais tome. Eu também acho. É a roda... É, eu queria ver no sol, na verdade. É, eu queria ver no sol. Porque realmente, a única coisa que tá... Ficou meio apagada na roda. Exatamente. Eu queria ver no sol mesmo. Parece que tá faltando, né? Alguma coisa na roda. Mas o nome Abarth branquinho ficou legal. A faixa ficou legal branca. Ou, às vezes, eu pensei também, Ricardo, dele mexer nas rodas. Fazer um branco um pouquinho mais sujo. Eu tô achando que o branco ficou muito branco. Da roda. Você fala... Dá mais que emendação. Sei lá, fazer um branco um pouquinho mais sujo. É. Eu queria ver no sol também, pra ver. O que que vai virar isso aí? É, não ficou de todo mal, exatamente. Foi o que eu pensei. Tá. A roda tá meio... Faltando alguma coisa, parece. Mas não ficou de todo mal, eu achei. Passa. Ela passa, sim. Né? Mas eu acho que é isso. Tá visto. Achei que ficou legal. Então é isso, galera. Esse é o pulso. E comenta aí o que que vocês acharam. Essa foi a opinião do Ricardo. Ele foi sincero na opinião dele. Eu também fui sincero na minha opinião. Vamos ver vocês. Vocês gostaram. Se ficou muito ruim, a gente mexe. Mas eu gostei, cara. Eu gostei. Beleza? Então vou deixar esse vídeo por aqui. Falou pra vocês. Tchau.